Salve, salve tropinha, pessoal é o seguinte, nós estamos aqui num 4x4 aqui da CDT contra a galera da rapaz, não sei nem a guilda dos meninos aqui não, mas é antigo Tio Trap, era da nossa guilda tá, Tio Trap Médio Norte e nós vamos aqui pra esse 4x4 insano aqui hein pivete de regra pessoal, não vale subir em lugar pra ficar nerdando e não vale a nova 12 tá, ou a nova snipe, vale a 12 nova e a gelo infinito e o pau vai quebrar, aqui na line do Tio Trap aqui tem o Médio Norte, o Rick, o Jackers e o Loud, não sei quem aqui e na nossa aqui tem o Henrique, nova contratação da CDT, Silvano, Ropat e o Willian, abre Maria, o Gelo tá regaçando, não tem o que fazer, tamo junto é nóis Silvano já tá no chão, como sempre, Henrique já tá ali dando suporte, opa foi descer na escala, tomou bocão botou um gelo, o Ropat já foi eliminado, Silvano tá no chão, do time dos meninos também tem um tá levantando, tá dando cover ali, vai conseguir levantar, e é isso aí, o time dos meninos estão recompustos já já tem dois no chão, eita, o Willian Pelão, quase deitou um a roupa de Silvano tanto que é feia, ah, deitaram o carinha lá, só tem um em pé, ave Maria, CDT leva pra casa a primeira, o primeiro round, é isso aí, Trapiama já tá tendo trocação, doze nova tá ali, negão vai ruxando, vai com tudo, eu só sei que os meninos jogam, os meninos é de uma grilda profissional aí que ele falou o, não sei quem é, já vai botando no chão, tem dois no chão, roupa de já deitou, só tem um aqui, já tem outro em pé a Maeda ainda nem pra falar, 2x0 já pra CDT, não tem nem o que falar então é isso aí galerinha, 2x0 pra CDT, os meninos vão com tudo, já adiantaram o gelo na subida, vão fazer o gelinho da lateral pra fazer a marcação do corredor, nego vai vir atrás do caminhão, tá vendo se não tem ruxa não pela direita na parte de baixo não tão olhando ali à esquerda, tão olhando pra ver se não tem nenhum ruxa na esquerda, tão não ficou dois embaixo e dois em cima enquanto os meninos tá ali na escada marcando, o outro ali marcando, tá aí o outro por baixo e é isso aí o Silvano já vai dando aquele avançado, vai descendo na escada, botou um gelo pra não arriscar ele tomar um capa, foi dar um tiro, deu um soco já puxou o dosão, botou o gelo já tá tomando o roupa de já vai tomando um ruxadão pelas costas a gente já foi eliminado, Silvano vai tentando meter o flanco tem dois em pé só da CDT enquanto tem três ali Ave Maria que não levanta capa o Willian, meu filho, dá capa, dê capa só joga quando é contra eu já deitou mais um, tá 2x2, só tem dois em pé Silvano e o Willian, Silvano tá muito miado já puxou o dosão vai meter o ruxadão, ruxou errado o tiro não pegou em ninguém os dois tá ali, tá pela esquerda é só marcar, ruxou subiu o pneu, vai tomar cuidado, meu filho, vai tomar nas costas, não, tem ninguém nas costas mais tem um na direita e um na esquerda, vai ruxando por baixo o garotinho pegou casa ali pode subir que é pneu só tem um, não, tá 2x2 Silvano botou um, olha, ai, tomou pelas costas só tem o Willian vivo, deitou, tá 1x1 desce, meu filho, vai pro ruxadão senão vão levantar é isso aí deu capa e leva pra casa o terceiro round também e é isso aí, 3x0 CDT Up Maria pivete aí insano o gol pode tá marcando direitinha Silvano também ali vai marcando já vai marcando avançado pela direita já faz o gelo Henrique vai ali pelas tentou dar um capa já botou um gelo esse garotinho botou um gelo no alto esse menino joga o fim é todo mundo mobile aqui, tá tropa o gelo na direita Henrique é filmar, ele toma ali foi, pum, pá, não tem o que fazer a galera sabe que o Tererê só tela o Spade que ganha e é ganhando e telando telando o ganhador deu capa, botou o gelo não saiu mas não ixi Henrique, já tá no chão Silvano também só tem o Roupad só tem o Roupad em pé contra 3 dos meninos 3x1 3x2 o garotinho é insano se for de bocão, toma roupa de deitor mais um não, quase errou o tiro 1x1 já levantou 2 não, tá no chão tá, tá levantado levantou mais um vai rilando não, tem o que fazer vamos ver se o menino Roupad o garotinho joga muito contratação do Tererê também já foi ali se vir de bocão toma que o garoto é capudinho Silvano é insano meu filho aí o cria é bala já relou o kit vai fazendo o garoto sabe o que faz não pode vacilar e dar a cara e tomar um capo ali que aí Deus me livre derruba deita tá no chão é 1x1 de novo vai finalizar pra garantir a kill já tem o outro ali dando a cara no aberto botou o gelo preto meu amigo não tem nem skin de gelo mas ele vai pra cima com tudo deu ruxadão enganou passou vai tomar bala botou o gelo tá miado não toma não botou outro puxou pra dentro se trancou passou pra dentro do galpão vai dar tempo pra ele pegar uma vidinha fez o certo não correu tava sem vida o menino já tá ali com ele já tá nas costas tá quase pegando ele por trás ô quase chegou pelas costas ali ele vai ter que avançar vai tomar pro gás jogou demais pra morrer pro gás meu amigo meu amigo é isso aí tropinha a galera aqui do tio Trap aqui do Mad Nosh leva pra casa o primeiro round 3x1 pra CDT é isso aí vamos telar os meninos aqui ganharam a partida então vamos ser telados vamos telar aqui o Jokers garotinho gemadão já tentou dar aquele capa violento deu capa não tomou vai ficando vai tomar tomou um sanduichão os meninos já meteu o ruxadão vamos telar o Laude aqui o GB aqui GB7 não tem o que fazer tá levando o 2 na cola já não tem mais o que fazer o Mad Nosh ele tá no chão só tem o Rick ele tá levantando levantou o Jokers se trancou no gelo não vale trancar no gelo garotinho se trancou eita tomou pelas costas não tem o que fazer 4x1 pra CDT e os meninos vão com tudo tropa os meninos vão amassando com força a galera do tio Trap também tá jogando ali o fino os meninos tão vindo com tudo mesmo tão vindo pra arrebentar 4x4 aqui tá insano o Pivete o Henrique o Henrique tá ali vamos ver ele tá sozinho na esquerda já botou um no chão vai finalizar garantindo a finalização ali já deu um capa coco já vai saindo não tem o que fazer o Silvano já vai tomando tentou dar no coco no murrão deitou no murro olha essa insanidade total Pivete Silvano leva um no murro meu cupade o Oped já vai 5x1 match point aqui pra CDT tá tropa se eles ganharem aqui já era o Henrique já vai tentando dar um capa ali não deu certo se ficar sem botar gelo vai ter que tomar no capa os meninos é insano o Pivete o Henrique tá pulando ali também na esquerdinha o Opede deu o flanqueado o Willen também tá pelo meio do salão o Opede vai tomando um daninho ali vai tentando avançar faz o gelo pra ir protegido fez que foi e voltou lá deu uma enganada o cara rushou nele ali rushou pelo outro lado achou que ele tava de um lado não tava tava no outro tentou fazer o gelo nas costas Silvano já leva um vamos telando aqui o Opede tá de montei pegou falhou falhou de novo a 12 também é peitão mas também não é só dar um tirinho ixi já deitou não tem o que fazer tá só tem o Laude tá deitado só tem o Mednost vai tomando não pode trancar ficou trancado por conta do gelo do próprio do time inimigo deitou um não tem o que fazer vai ficando só tem ele vivo é 1x3 Mednost contra o menino não tem o que fazer ali o garotinho não se trancou ele tá preso porque foi o Silvano que prendeu ele mas é isso aí Silvano não o menino que ele matou ali eita 6 a 1 pra CDT e a CDT amassa mais um squad quem quiser participar e encontrar a line da CDT é só chamar no Instagram arroba terereifilão tb e é nóis valeu galera tamo junto é nóis se inscreve deixa o like e tamo junto compartilha com geral e aí tchau 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 Obrigado.